E atenção você que já conhece a TV Paulista, presta atenção porque dessa vez tem coisa diferente pra falar da TV Paulista, tá? A TV Paulista é uma loja muito gostosa, isso você já sabe? Então tá bom, vou inventar outra coisa diferente. TV Paulista é uma loja muito simpática, também já sabe. Seguinte, o melhor e mais importante, TV Paulista é uma loja que vende barato, que vende qualidade, que vende garantia, que vende respeito a você consumidor, não é isso Darcy? Não tenho dúvidas. Não tem dúvidas, olha só, 1300 metros quadrados, lotadinhos de mercadorias, mercadorias novas ou mercadorias usadas em perfeito estado, revisadas e com garantia, não é isso? Garantia pra todos os produtos. Garantia pra todos os produtos, tá? Aí você fala, mas o que que tem a TV Paulista? A TV Paulista tem aparelho de som, videocassete, filmadora, filmadora, não é? Isso, exatamente. Filmadora inclusive tá com uma promoção muito especial, não é Darcy? Eu já tenho dito até com frequência, Cláudia, quem comprar uma filmadora hoje no mercado e não consultar a TV Paulista, olha, me perdoa, mas vai fazer um péssimo negócio. Vai fazer um péssimo negócio? Porque aquela pode trocar, pode dar usada como parte de pagamento, tá? E tá com preço muito especial, não é? Muito bem, você sabe que tem um detalhe também, que o pessoal se confunde, eles falam, ah, mas pra mim comprar uma filmadora, eu tenho que dar uma outra como parte de pagamento? É claro que não. Não. Pode dar um videocassete com defeito, pode dar um televisor com defeito, pode dar inclusive até coisas que ele nem imagina ele pode dar. Mesmo porque se um item ou outro a gente não comercializar, a gente dá dica por telefone. Ah, que maravilha, olha só, gente, é uma odomia total, você vai pegar o telefone da sua casa, vai ligar pra TV Paulista e vai falar assim, eu tenho um radinho do ano 50. Esse a gente não compra. Alguns itens eles não comercializam, tá? Agora, muita coisa, praticamente tudo, eles compram de você sim, aceitam como parte de pagamento numa outra mercadoria, pode ser nova ou usada. Então, o que você tem na sua casa, você liga aqui, consulta o Darcy, que ele vai dizer se compra ou não compra, vai na sua casa, vai retirar a mercadoria e vai pagar em dinheiro. Eu queria dar um toquezinho, se você me permite, pessoal da Zona Sul, apesar que Ipiranga também é Zona Sul, tá? Mas mais especificamente ali o pessoal da região de Santo Amaro, nesse domingo já, aliás, não só nesse, todos os domingos, estaremos de plantão com a nova TV Paulista na rua Adolfo Pinheiro 369, pertinho do Largo 3. Olha só, a TV Paulista tá de parabéns, sai inaugurando no Loja Nova. E eu vou falar uma coisa pra você, sabe qual o segredo desse sucesso todo? É fazer um bom negócio, tá? Porque eles compram e vendem com preço muito legal, eles avaliam com preço super justo, vendem com preço melhor ainda, facilitam em seis pagamentos, aceitam todos os cartões de crédito, realmente tratam você com muito carinho, não é, Darcy? Sem dúvida. Outra coisa legal que a TV Paulista tem, tá? A TV Paulista, ela compra mercadorias em pequenas ou grandes quantidades, não é isso? Inclusive, olha, o pessoal pergunta muito, mas e essas trocas, por exemplo, o sujeito quer comprar uma TV especial, vai de 29 polegadas, então ele dá um equipamento usado de são como parte de pagamento, o que é feito com isso? É tão simples, passa por uma revisão seríssima, tá? E após isso ele é colocado à venda também com pagamento parcelado ou com qualquer cartão de crédito. Gente, o negócio aqui é tão bom, mas tão bom, que eu vou falar uma coisa, se eu fosse você, eu não perdi a tempo, eu vim a passear, tem um mascote aqui, olha só, que tá sempre passeando aqui pela TV Paulista, uma gracinha, o mascote, olha só. Ele fica só andando pelos aparelhos eletrônicos aqui, fazendo a festa, você pode fazer a festa também. Vem pra cá conhecer a TV Paulista, tá em promoção sempre, domingo tá aberta. De 10 da manhã até às 3 da tarde, na rua Silva Bueno, 1543, no Ipiranga, em Loja Nova, rua Adolfo Pinheiro, 369, em Santo Amaro. Telefone? 915-7044. Seis vezes facilitados pra você, aceita cartão de crédito, faz de tudo, corre pra cá, TV Paulista.